Oi gente! Hoje você precisa fazer essa receita. De qualquer jeito, vai pra cozinha e faz. Porque olha, a receita de hoje é mais que especial. São anéis de cebola recheados com queijo que, gente, na boca é tudo de bom. Você não tem noção de como é gostoso. E ainda, né, você pode usar essa receita pra acompanhar uma carne, pra comer com uma cervejinha. Olha, é tudo de bom porque ela é deliciosa. E do jeito que eu vou te ensinar aqui, é super simples, rápida de fazer. E olha, gente, vão pouquíssimos ingredientes. Vamos aprender? Pra essa receita, a gente vai precisar de uma cebola. E você vai comprar uma cebola bem grande. Agora eu vou cortar aqui, cortar essa pontinha e descascar. E agora que eu já descasquei, eu vou cortar aqui rodelas de um centímetro e meio. E agora eu já vou cortar as outras. Deram quatro rodelas e eu só tirei as pontas. E agora eu vou te ensinar como que a gente separa os anéis da cebola. A gente vai empurrando aqui pelo meio, né, que ela ia se soltando. Aí aqui a gente vai precisar de quatro anéis. Aí a gente vai soltando, né, e vai deixando aqui do lado. Vou te mostrar como que eu monto com os quatro anéis. Vou soltar. Olha, um. Dois. Três e quatro. Tá vendo? Aí a gente tira esse daqui, que é o segundo, e põe esse aqui dentro. E aí pega esse daqui que eu peguei e põe esse aqui dentro. Aí olha só. Aqui fica o vão, né, de um anel, que é onde a gente vai encaixar o queijo. Eu já fiz alguns, tá vendo? E agora a gente vai colocar na água. Aí aqui nessa vasilha você vai colocar água gelada, né, ou então água com gelo. Aí é só colocar os anéis de cebola aqui. Você já coloca assim os parzinhos, né, e fica mais fácil depois pra você fazer. Agora eu vou levar pra gelar. Isso daqui é pra gente tirar o ardido da cebola. Eu já coloquei a cebola pra gelar aqui no meu freezer. E vai ficar ali por uma hora. Depois desse tempo a gente tira do freezer, joga essa água fora, repõe outra água com um pouquinho de gelo de novo, ou então uma água gelada, né, e devolve no freezer. E aí, gente, ficando duas vezes no freezer, vai tirar todo o ardido que a cebola tem. Você vai ver que beleza que vai ficar esse prato. A cebola já ficou pronta e agora é só a gente tirar aqui da água. Aí a gente coloca aqui em cima de um paninho, né, pra gente secar um pouco. Aí, enquanto o paninho, você tira o excesso da água e aí fica pronta pra gente usar. Agora eu vou cortar a mussarela da largura desse vão que ficou aqui na cebola. Assim, é bem fininho, né? Mais ou menos 3 milímetros. Aí é só a gente pegar os anéis de cebola, né, e encaixar as fatias de queijo aqui, ó, entre elas, tá vendo? Só isso. Aí você vai encaixando até terminar. Aí aqui, olha, parece que não vai caber, mas a gente dá uma empurradinha assim, olha, e vai encaixando. Eu dou uma empurradinha assim, né? E olha, gente, ficou bem preenchido. E se você ver assim que ele tá acima, né, da altura, é só você cortar. E aqui onde faltou um pedacinho, eu vou colocar. Já encaixei aqui e tá pronto. Agora eu vou fazer com os outros. Eu já fiz todos e eu usei aqui 120 gramas de queijo mussarela. E agora a gente pega um anel e vai passar aqui, olha, na farinha de arroz. Você pode passar na farinha de arroz ou então na farinha de trigo. Aí é só você passar bem, né, essa farinha de arroz. E agora a gente vai passar nos ovos. E agora aqui eu vou colocar uma boa pitada de sal e uma boa pitada de pimenta do reino. Agora é só a gente bater bem até ficar bem líquido. Eu vou bater aqui um minutinho. Eu já bati bem e agora pra empanar a gente vai precisar do ovo e de farinha panco. A farinha panco é assim, olha, bem granulada, tá vendo? Eu comprei essa aqui de pacotinho. Comprei no supermercado. Aí você pode usar a farinha panco da marca que você quiser. O mais importante é que a gente vai pegar ela e vai triturar. Pode triturar ou no processador ou no liquidificador. E vai ficar assim, olha, bem mais fina. Olha como ela fica. Tá vendo? Mais grossa que farinha de rosca e mais fina do que ela veio. Agora a gente passa a cebola aqui no ovo, né? Pega ela e já passa aqui na farinha panco triturada. Dá uma limpadinha na mão. Faz assim ou então assim, olha. Prático. Prático, né? Aí você verifica se ela tá toda empanada. Ó, tá perfeitinho. Agora a gente vai passar no ovo de novo. Tira assim o excesso. E volta aqui. Aí aqui também, você verifica sempre se tá toda passada no ovo, né? E aí passa de novo na farinha panco. E aí você pega ela aqui e aí você vai verificar se ela tá bem passadinha e vai apertando assim com a mão. E se precisar, se tiver algum lugar que tá falhado, que nem aqui, olha, tá vendo? Aí você vem aqui no ovo. Aí você vem aqui no ovo, molha aqui o dedo, passa aqui onde tem o probleminha, né? E aí volta aqui com a mão limpa pra passar a farinha panco. E aperta. Assim. Aí, gente, fica essa obra de arte. Aí eu gosto de ajustar assim um pouquinho aqui dentro, né? Fica lindão. E agora eu vou fazer isso com todos. Eu já empanei todos. Olha que beleza que ficaram. E agora é só fritar. Aqui, né, no lugar da farinha de arroz que eu usei, você pode usar tanto a farinha de trigo quanto o amido de milho. E no lugar da farinha panco, se você quiser, você pode usar também uma farinha de rosca. Só que eu prefiro usar uma farinha de rosca caseira, né? Aquela que a gente pega o pão, torra, depois peneira e usa. Mas, gente, com a farinha panco, como eu te ensinei, fica bem mais bonito e bem mais crocante. E aí, você já tá gostando aqui da receita? Porque se você tiver, já deixa um super joinha aqui pra mim. E eu também queria agradecer a todo mundo que se inscreve aqui no canal, né? Que ativa o sininho. E todo mundo também que compartilha as minhas receitas. Então, olha, gente, pega essa receita de hoje e passa pros seus amigos. Porque, olha, desse jeito, essa cebola recheada, eu tenho certeza que eles nunca viram. Aqui nessa panela, eu já coloquei óleo e já tá bem quente. Pra ver se tá quente, a gente coloca um palitinho e tem que ferver bem. Aqui eu comprei óleo de girassol. E tem que colocar uma quantidade boa que cubra o anel de cebola. Aí é só colocar aqui. A cebola tem que fritar rápido pro queijo não sair de dentro dela. Aí a gente vê se tá na cor que a gente quer e aí é só tirar. Olha, gente, que obra de arte. Ficou show, né? Agora é só escorrer. E pode ser assim, num paninho ou num papel ou então numa grate. Gente, agora é só se deliciar. E olha, gente, que maravilha. E quentinho assim, né? É tudo de bom. Olha só isso. Uma beleza, né? Olha, eu parti um pra você ver por dentro como que ele fica. Delícia, né? E eu já vou pegar um pra comer. Além das receitas que eu tenho aqui no canal, eu não sei se você sabe, mas eu também tenho uma escola online. E ali eu vendo um plano anual onde você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser. E ali, gente, tem muitas aulas variadas. De brigadeiros gourmet, macarrons, bolos da vovó, panetones, trufas, ovos de páscoa, tortas. Olha, gente, é uma variedade imensa. Tem bem casados também, docinhos finos. É bem legal. Aí é só você fazer a compra pelo meu site. É isamaramanceocursosonline.com.br E ali você pode pagar ou pelo cartão ou pelo boleto. E aí, você gostou? E viu ali por dentro como que ela tá? Então, gente, agora só falta, né, eu comer essa delícia. Porque você vai fazer aí na sua casa e você vai sentir como que ela é gostosa. Essa cebola, gente, é tudo de bom. Gente, sem comentários. Saborosíssima. Deliciosa. E olha, gente, o principal aqui nessa mordida que eu já dei é que é assim, olha. É crocante por fora. A cebola tá al dente e bem suave. Não tem nada de forte. Gente, tá incrível. E aí, aquele gostinho, né, do queijo. Gente, é um casamento perfeito. Faz. Porque é bom. Bom demais. E já merece um beijão. Beijão. De tão bom. E olha, aqui, gente, eu fiz muitas vezes. Até ficar assim, bem linda e bem gostosona. Fiz, comemos, né? E aí, saiu essa belezura. Não perde tempo, não. Já vai pra sua cozinha e faz. Porque, gente, quando ficar pronto, vai ser um escândalo na boca de tão gostoso. E aí, você vem aqui e deixa o seu recadinho pra eu saber o que você achou dessa receita. E o mais legal ainda dessa receita é que ela é linda e super gostosona. Faz aí, porque olha, cebola recheada sim. É tudo de bom. E aí, você vem aqui.